As informações da nossa região, deixa eu já mandar um abraço aqui para quem está acompanhando o Jornal VIP de hoje. Alô Sônia, alô Silvana, Alzira, Élita, alô Tiago Martins, a Raquel, a Cristina, muitas pessoas. Alô Ivan, também está acompanhando o Jornal VIP de hoje. E olha, horário alternativo, começamos às 17 horas e 30 minutos para levar as informações para vocês desta quinta-feira, um dia bastante tumultuado. E a gente vai falar de um dos casos que aconteceu já quase perto da hora do almoço ali. Esse também foi um dos motivos para que a gente decidisse começar o Jornal VIP no período da tarde, já quase no fim do dia de quinta-feira, porque essa informação chegou em primeira mão e o VIP social esteve no local para acompanhar. O repórter Luan Lucas já está aqui comigo e ele esteve lá presente, conversou com o pessoal. Realmente, o pessoal já está vendo aqui de fundo as imagens. E olha só, gente, muita coisa aconteceu. Realmente, um dia bastante atípico. Quem está acompanhando de casa pode ver essas imagens, Lucas. momento em que o IGP fazia a retirada do corpo deste local de difícil acesso. Boa tarde para você, já quase boa noite. Quais são as informações que a gente tem em relação a isso? Boa tarde para você, Júnior. Muito boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal VIP neste horário especial. É bem como você falou, uma situação complicada e bastante lamentável. É mais um fato que choca a nossa região, desta vez no município de Tijucas. A gente tem essas imagens aí que realmente chamam bastante a atenção. Esse é o trabalho que foi feito lá no local, onde esse corpo foi encontrado. A gente já dá essa informação, então. Um corpo foi encontrado no município de Tijucas, lá no bairro Nova Descoberta. E como você já antecipou, um lugar de difícil acesso. A nossa equipe, inclusive, Júnior, teve muita dificuldade para chegar até esse local. Deu para ver realmente os carros todos sujos de lama e tudo mais. O local é atípico para ter movimentação ali. Como é que tem informação de indícios desse crime? Olha só, o que tudo indica foi de fato um homicídio. Então, um grupo de pessoas, não se tem noção ainda realmente se foi um homicídio. Mas a suspeita principal é essa, que realmente tem executado este homem. E tem, inclusive, algumas peças de veículos que foram deixadas pelo trajeto, como a gente mencionou. Para você que não conhece essa localidade, ela é uma divisa entre o bairro Nova Descoberta e também as comunidades do interior, como Terra Nova e Campo Novo. Então, esse local é uma plantação de arroz, o famoso arrozal, lá nessa comunidade. E por lá, Júnior, tem pouquíssimo movimento. É um local bastante escuro e, como eu mencionei, pouquíssimo movimentado. Quem passa por este local de noite, se não conhecer realmente do que se trata, não tenha passado outras vezes durante o dia, não sabe o que tem de fato nesse terreno. Lucas, a gente pode acompanhar o trabalho do IGP. Pode perceber, pelas imagens aqui, que foi difícil retirar o corpo que estava ali, né? Sem dúvida. A equipe precisou de muita força. A gente está vendo aí o trabalho feito pela equipe do IGP, juntamente com a Polícia Civil. Voltando então ao acontecimento, como a gente viu naquela imagem anterior, toda essa parte verde que a gente está vendo é a plantação de arroz, lá naquela comunidade. Do outro lado, de onde está aquele veículo, esse veículo do IGP e também esse outro carro do IGP, fica uma vala. Por ali, algumas pessoas costumam até pescar, como foi mencionado pelos moradores locais. Mas ali tem pouquíssimo movimento, como eu mencionei anteriormente. E aí, esse corpo foi encontrado caído nessa vala ali, onde a gente estava vendo aquelas imagens das pessoas trabalhando e retirando o corpo, do outro lado do arrozal. E aí, olha só o susto do morador, uma pessoa que estava trabalhando. O proprietário desse terreno, que cuida aí dessa plantação, estava passando veneno para a capinha ali em volta de toda a sua plantação, dos seus bens, para justamente fazer a colheita, quando dá de cara com um corpo praticamente boiando, a gente pode dizer assim, na água dessa vala. Então, pensa no susto desse cidadão que estava ali trabalhando e acaba dando de cara com esse corpo. Conseguiu falar com ele lá? Conseguimos falar, sim. Nós temos imagens já da conversa com ele, onde ele relatou aí como que foi encontrar esse corpo, esse trabalho que aconteceu, como você mencionou na abertura do jornal, pouquinho antes aí do meio-dia, por volta das 11 horas, e ele, assustado, claro, imediatamente acionou a polícia. Nós estávamos passando veneno nas taipas aqui, para limpar as taipas, né? Aí, chegamos aqui, paramos a bomba aqui para abastecer, e eu comecei a passar ali onde está aquela moça, aquela moça lá, e nós achamos. Aí, eu olhei e achamos. Quer dizer, o outro meu irmão que achou, né? Nós estávamos passando veneno, aí passamos bem na beiradinha ali, para secar o capim. Aí, estava aí onde nós vimos, senão nós não tínhamos visto. Se nós não vão ali passar ali, nós tínhamos passado e tínhamos embora. Isso aí é ver quando tivéssemos os urbos aqui, como os casos do outro, né? Eu só vi que era um corpo do menino, e eles mataram ali. Onde está aquele cara lá, ó? Tem sangue lá, ó. Tem até sangue no chão, aí foi ontem à noite. Porque ontem à noite eu vim aqui dar uma olhadinha na água que está entrando ali, e eu não vi nada, não tinha rastro de carro, nada. E hoje, manhã, tinha um rastro de carro. Tem até um para-choque lá na frente, um pedaço. Um pedacinho de para-choque, assim, do carro. Porque eles passaram aqui no português e chegaram a... Passa a saco? Aham. Olha, o cara levar um susto desse, olha, está doido, cara. E está lá onde eles estão lá, né? Está lá onde eles estão lá. Só ligamos para lá, para a polícia, meu irmão foi lá, e nós nem cheguemos perto ali, que não deu mais coragem. O cara não é acostumado a ver essas coisas, né? Olha só, reforçando o que a gente falou, né? Nossa equipe teve bastante dificuldade de chegar a esse local, e o proprietário dessas terras aí confirmou também que, inclusive, o veículo que foi utilizado para deixar esse corpo por lá teria até deixado um pedaço nesse trajeto. É realmente um local de muito buraco, uma estrada muito estreita, então, de bastante dificuldade de acesso. A gente imagina a dificuldade que as pessoas que cometeram esse provável, esse possível crime, tenham tido para fugir, porque realmente é um local muito escuro e muito difícil de tráfego. A polícia não passou nenhum detalhe ainda, né? Nem nome, nem idade, ou qualquer tipo de motivação. Até o momento, não. O que se sabe, as primeiras informações, inclusive, Júnior, foram de que não havia nenhuma marca de violência. E a gente pode, para quem presenciou, de fato, essa cena, pode desmentir, porque ele tinha diversos sinais, por exemplo, de sangue na face. Então, são sinais que indicam até um brutal espancamento contra essa vítima. E, como mencionou esse cidadão, ele, inclusive, afirma que esse rapaz que estava lá nessa vala foi assassinado a poucos metros dali. Mas a gente não tem essa informação confirmada pelos órgãos ainda, pela polícia militar, pela polícia civil e pelo IGP que trabalham aí na investigação desse fato. Mas, ao que tudo indica, pode ter, sim, acontecido dessa forma. Inclusive, até pelas formas e pelos sinais que o corpo tinha desse possível espancamento brutal, pelas marcas de sangue que haviam também no local, justamente a poucos metros dessa vala. Então, ao que tudo indica, realmente foi um crime. Mas, até o momento, não tem informações sobre possíveis autores, não se trabalha ainda dessa forma, está sendo apurado e investigado. Perfeito. Nossa equipe continua, então, acompanhando o caso e mais informações serão atualizadas. Importante ressaltar também que ainda não tem identidade da vítima. O que se sabe é que aparenta, pelo menos, ter entre 20 e 30 anos. Até a primeira informação foi que talvez tivesse até mais, mas, ao que tudo indica, tem entre 20 e 30 anos, mas, até o momento, também não foi identificada a vítima. Perfeito. Mais alguma informação sobre esse caso, Lucas? Olha, o que a gente pode destacar são mais detalhes, né, Júnior? Vale ressaltar que tinha alguns objetos pelo local, tinham garrafas plásticas, inclusive até um isqueiro, pode até levantar a suspeita de, talvez, quem sabe, tentaram atear fogo nele, algo nesse sentido. Então, está sendo trabalhado, a gente vê essas imagens, as peritas criminais aí retirando esses objetos, fazendo o seu trabalho. A gente vê também, novamente, a retirada do corpo, um trabalho bastante difícil, e que, com certeza, vai ser necessário muitas horas ainda para apurar esse fato e saber o que realmente aconteceu. Perfeito, Lucas. Obrigado pela sua informação, pelo menos por enquanto, e volta a qualquer momento, se tiver novidades desse caso aí. Está certo, então. Qualquer atualização desse caso, você confere no vipsocial.com.br ou ainda hoje. Bom, está certo. Vamos lá, trazendo mais notícias da nossa região.